tudo bom? apareceu o candidato eu sabia que vocês apareciam de novo rapaz, a eleição está chegando com certeza, você sabe que eu adoro essa comunidade é verdade adoro essas pessoas e eu queria saber, eu já estou passando por aqui anotando tudo direitinho quais são os maiores gargalos aqui da comunidade, seu Juarez rapaz, aqui tem dois problemas sérios pro candidato quais são, eu quero saber, eu quero resolver um é a saúde que é para a gente consultar aqui é a maior norrela do mundo, tem que pegar um carro para ir para a rua, chegar lá aqui não tem um posto de saúde não tem nada calma, calma vai botar um aqui agora? calma, vou ligar para o meu secretário de saúde resolver esse problema para já ei, ei ô secretário, tudo bom? é o prefeito eu estou aqui na comunidade na comunidade vertente e eu queria que o senhor mandasse construir um posto de saúde segunda-feira, mande as máquinas já tem um terreno e eu quero um médico vinte ei médico vinte e quatro horas aqui, tá bom? mandado tá bom, um abraço primeiro problema já resolvido, qual é o outro? o outro eu quero que você mande botar na torre de celular aqui que é a que nunca pegou celular e está pegando hoje que novidade é essa? vamos lá para casa lá em casa é boa só estou, só em casa vamos lá para casa não dormi mais ai vamos você não faz mais nada não homem, que conversa é essa? esqueça comigo, ó ô marido rei de nada ai vixe, o marido dia já manceu amor? vai, 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 vai mano, dá pra mim? ai, desculpa e aí, o que manda? xiu, não sei se eu dou uma cantada ou se eu faço uma reza com uma deusa dessa então reze meu filho, porque para mim ele querer é só um milagre, viu? Eu doei do coração Tudo bom? Apareceu, candidato Eu sabia que vocês já apareciam de novo Rapaz, a eleição está chegando Com certeza, você sabe que eu adoro Essa comunidade, adoro essas pessoas E eu queria saber, eu já estou passando Por aqui, anotando tudo direitinho Quais são os maiores gargalos Aqui da comunidade, seu Juarez Rapaz, aqui tem dois problemas sérios, meu candidato Quais são? Eu quero saber Rapaz Eu quero resolver Um é a saúde Que é para a gente consultar aqui É a maior norrela do mundo Tem que pegar um carro Para ir para a rua Chegar lá Aqui não tem um posto de saúde Cheio de gente, não tem nada, homem Calma, calma Vai botar um aqui agora? Calma Vou ligar para o meu secretário de saúde Resolver esse problema para já Ei, ei Ô, secretário, tudo bom? Candidato, ei É o prefeito Eu estou aqui na comunidade Ei, candidato Na comunidade de vertente E eu queria que o senhor Mandasse construir um posto de saúde Segunda-feira Mande as máquinas Já tem o terreno E eu quero um médico Vinte Médico vinte e quatro horas aqui Tá bom? Candidato Tá bom, um abraço Primeiro problema já resolvido Qual é o outro? O outro é que eu quero que o senhor Mande botar uma cor de... De tele... Aham, 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 diga Primeiro problema já resolvido Qual é o outro? O outro eu quero que o senhor Mande botar uma cor de celular aqui Que é a que nunca pegou celular e tá pegando hoje Que novidade é essa? Ai, doutor Minha filha tá vomitando Me ajuda O que é que eu faço? Deixa, deixa eu vomitar Deixa, deixa Foi comida? Foi, doutor Namorando uma moça de vinte anos de idade O senhor acha que essa moça quer o senhor? Ela quer o seu dinheiro, seu Benedito Doutor, quando eu chego num restaurante Que eu peço um prato de camarão Eu não prego se eles gostam de mil ou não Eu como e depois pago Então Juarez, quais são as reações do álcool? Uma reação do álcool é você beber Acabar com a saúde da gente, né? Não é só isso não Mauro, quais são as reações do álcool? Rapaz, a reação do álcool é arrumar confusão Certo Chorar pela ex Achar que é rico Ficar valente E pegar mulher feia Esse realmente conhece Parabéns Ah, que Open Go